Alô, bom dia, um abraço especial a você, Luiz Forte, a você que está ligado no Balanço Esportivo. Estou aqui na Federação de Futebol do Piauí e, claro, o nosso assunto hoje é o futebol, é o Campeonato Piauí de 2016. Na última terça-feira, aconteceu uma reunião visando essa competição. E eu converso agora com o presidente Cazerino Oliveira. Presidente, o que é que ficou definido realmente na última terça-feira? Ficou dentro do esperado? Aquela expectativa de alguns clubes não participarem devido a essa certidão? Bom dia. Bom dia. Não, ficou dentro da expectativa. Alguns clubes, claro, que tinham conhecimento, que nós na primeira reunião passamos a eles. O problema é saber que é uma exigência e é da lei e vai ser cumprida pela Federação. A lei é para ser cumprida e como tal, nós vamos exigir até para que a gente não peque por essa omissão. Então, pelo problema também que aconteceu de ter duas diretoria do Caixara, nós adiamos, o tempo ainda permite, para o dia 24, na próxima terça-feira, esta reunião, onde será aprovada a forma de disputa do campeonato e, consequentemente, já divulgado o regulamento para, no dia seguinte, nós pudermos também editarmos e divulgarmos a tabela. O senhor espera por um campeonato diferente, presidente? Já tendo uma equipe da terceira divisão fazendo parte desse campeonato? Claro. Já há uma motivação a mais. Vêm também as duas equipes da segunda divisão, da Série B, que vão abrilhantar o campeonato, que a gente não sabe ainda quais são as duas, mas que vão vir já com o know-how de ter disputado e se preparado, vamos assim dizer, para o campeonato que já se inicia no mês de janeiro. Acreditamos que teremos um campeonato motivado e forte, né? Mesmo porque tem duas equipes nossas participando da Série, da Copa do Nordeste, né? E isso fortalece essas equipes e as outras, que se é para mirar, vamos dizer assim, como espelho, a participação do River, que chegou ao vice-campeonato da Série D e mostra que isso é possível, desde que se organizem, né? Nós temos como meta fazer um belo campeonato. Há um trabalho específico para que o marketing do futebol piauínsa possa ser forte em 2016? Vamos trabalhar para isso, né? Com uma conotação, vamos assim, toda especial, mas vamos encontrar esses caminhos. Presidente, só para finalizarmos, hoje o senhor vai estar numa reunião na Confederação Brasileira de Futebol. Qual o principal tema dessa reunião? Essa reunião vai ser discutida a forma de cerimonial dos jogos da Copa do Nordeste. A CBF está implantando isso, já implantou na Série A, na Série B, está organizando tanto na Série C como na Série D. Nós já avançamos alguns pontos, mas na Copa do Nordeste ele será levado ao pé da letra, né? Para isso, nós estamos indo acompanhado dos dois clubes que vão disputar, mais da presidência da PCDEP, que é para estar presente, para que tome conhecimento de que forma o profissional da imprensa vai trabalhar, né? Porque quando a gente toma alguma decisão aqui, acham que é a federação que quer inventar, né? Então, essa é uma situação que vai ser colocada para que seja obedecido. E nesta obediência, nada mais certo e justo do que o presidente da crônica acompanhar. Muito obrigado, presidente. Portanto, Luiz Fortes, na próxima terça-feira, aqui mesmo na Federação de Futebol do Piauí, vai acontecer o arbitral. Quando será definido o Campeonato Piauí, esse de 2016. Eu retorno aos estudos, Luiz. Eu sou Sidney Santos, trazendo as notícias para o Balanço Esportivo.